Olá pessoal, sou o Dr. Carro. Sabe a luz da injeção aqui, que está piscando? Quando ela acende, você pode ter um problema sério no carro, meu amigo, minha amiga. Uma coisa grave pra caramba. Mas você também pode ter uma coisa que se chama-se anomalia. De gases, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, principalmente os carros mais novos, tem dois narizes eletrônicos no escapamento, famosa sonda lâmbida, sensor de oxigênio. Um antes e um depois, uma peça chamada catalisador, que fica no escapamento, tá? Toda vez que você abastece um combustível de baixa qualidade, pode gerar um resultado ruim. E esse sensor vai mandar uma informação pro computador do carro, que vai mandar piscar a lâmpada. Mas, ou seja, se você tem uma piscada de lâmpada a cada dois meses, você pode ter só um problema aí de antipoluição mesmo, tá? Então, não é nada grave. Agora, se a sua luta injeção acende toda semana, aí eu recomendo que você procure uma oficina que tenha um equipamento chamado scanner, tá? Este equipamento aqui, tá bom? O famoso aparelho ou scanner, ele por esse fio, ele está ligado lá na caixa de fusíveis, que tem um conector que vem até aqui, ó, essa unidade de comando, tá? Este aqui é um computadorzinho mesmo, tá bom? E nós temos um outro do ABS, um outro do airbag, tem carro que tem, chega até 70 caixinhas dessa aqui, de tanto equipamento eletrônico que tem. Mas este daqui, ó, é do sistema de motor, tá? Então, o sensor que eu falei, aquele nariz eletrônico, está comunicando com essa caixinha e ela tem lá um software, uma programação que vai fazer a lâmpada CD te avisando que tem um problema aí de gases, de um resultado aí que vai causar poluição. Então, como eu te falei, pode ser muito intermitente, hein? Uma coisa muito espaçada no tempo. Mas se está acendendo sempre, eu recomendo que você procure uma oficina e passe o aparelho, o scanner, o quanto antes. Por quê? Pode ser uma coisa boba, um mau contato, alguma coisa, mas, por exemplo, pode ser que colocaram velas de ignição erradas no seu carro. Essa vela de ignição errada pode até queimar a unidade de comando, tá? Então, você passa, às vezes, o aparelho, não tem código de erro nenhum e, mesmo assim, está acendendo a lâmpada. Mas, no final desse vídeo, eu vou deixar aqui mais dois vídeos bacanas, três vídeos, sendo que um deles eu vou mostrar um defeitinho que tem nesse carro que até está causando alguns códigos de erro, por isso que eu estou aproveitando para falar para você que vai levar o carro para passar o aparelho, para você entender o que é isso, passar o aparelho. Claro que para um profissional, uma pessoa que já fez, é tudo muito fácil. Mas se você, meu amigo ou minha amiga, ainda não fez, vai a dica aí, tá? Então, beleza. Meu carro acende a lâmpada na injeção muitas vezes, tá? E eu quero passar o aparelho. Bom, esse aparelho aqui, você pode ver, ele tem um fio que vai lá no conector embaixo do painel. Então, vamos visualizar aqui na tela as informações sobre este sistema, tá? A gente já vê que o scanner já identificou o Motronic ME 7.3H4, que é aquela central, aquele computador, aquela caixinha que eu mostrei para vocês. Vou clicar aqui duas vezes, aliás, vou clicar aqui em iniciar, é óbvio, né? Hardware foi inserido, está conectando e a gente já vai poder acessar as informações, aqui lá a notificação da unidade, memória de erros, apagar a memória de erros, valores reais e aqui o modo atuadores também, que no final desse vídeo você pode curtir uma dica que fala disso daqui, para você que tem um probleminha, você acredita que elétrico, eletrônico, o modo atuadores é salvador, tá? Vê o amigo profissional? Olha bem com carinho isso aqui no final, tá? Valores reais, que aqui são as informações, temperatura e tal, que é um exame maravilhoso para qualquer profissional que é resolver um pepino no carro e a gente vai ver as memórias de erros. Não esquece, hein? No final do vídeo, você tem um outro vídeo que mostra o porquê desses códigos aqui, tá? Aqui a gente tem um código de relay de compressor de sistema do ar-condicionado, e agora que a gente tem um erro desconhecido aqui, que é um circuito da lâmpada de anomalia no painel, até por sinal. Então, você agora tem dois códigos de erro memorizados. Esses códigos de erro memorizados podem ser muito antigos, porque alguém chegou e desligou o plug do módulo, ou desligou alguma fiação aqui e pintou isso aqui e está memorizado há muito tempo. Mas será que esse erro ainda não está presente? Bom, a primeira dica para os profissionais é o seguinte, para você apagar e depois não visualizar esse código, às vezes, ou conseguir apagar um código complicado, é legal você passar esse, depois do reparo do relê, ou do reparo da fiação da lâmpada, coisa parecida, você desliga e liga a chave e depois apaga o código de erro, ou você dá uma volta com o carro ali, um percurso ali de uns 20 quilômetros, para que esses erros passem para o passado. Isso é uma dica para os profissionais. Mas você, consumidor que está assistindo também, vai a dica aqui, vamos apagar este código de erro. A gente vem aqui no retornar, já visualizamos. Ah, espera aí, antes de apagar, eu quero voltar lá de novo e mostrar uma coisa para vocês. Olha que bacana, você profissional ou consumidor, se eu apagar esses dois códigos de erro, sair andando com o carro, e essa lâmpada acender de novo, e eu voltar para a oficina, eu vou lembrar qual era o código de erro? Olha essa função aqui, guardar, eu vou salvar na ficha do carro que está registrado já aqui no meu sistema, eu vou salvar. Se daqui uma semana eu voltar e encontrar, acender a lâmpada de novo, eu vou poder comparar os códigos de erro, tá? Mas aqui eu não vou clicar, só estou te mostrando essa função para você lembrar. Vai numa oficina, passa o aparelho, anota os códigos de erro num papel, ou se ele tiver o equipamento desse aqui, ele anota, salva no equipamento, sem problema, para se acender de novo, você não se perder, tá? Porque, eu vou falar, hein? A gente esquece. O profissional acessa tanto o código de erro que depois ele não lembra. Mas beleza, o carro tem dois defeitos. A gente vai agora aqui, a gente vai retornar aqui, vai apagar. Apaguei, retornei, quer dizer, a gente vai apagar o código de memória de erros aqui. Cliquei, ó, memória de erros foi apagada. Cliquei duas vezes, já apagou. Vamos ver então, se eu já resolvi o problema do carro, será que alguém só desligou algum fio e por isso que memorizou um código de erro? Aqui, memória de erros de novo, tá? Deixa eu ver se clicar duas vezes, resolve. Cliquei duas vezes, já acessou, tá vendo? Relê do... Olha só, os erros não desapareceram, tá? Então, você pode se matar, tentar fazer de tudo para apagar os códigos de erro e os códigos de erro não vão embora. Então, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Procura uma oficina. Se a lâmpada está acendendo várias vezes por semana, corra. Se a lâmpada acende aí, pisca a lâmpada de injeção aí, de anomalia, uma vez a cada dois meses, pode ser combustível adulterado, tá? Então, tá aqui, aqui tem que efetuar um reparo, mas vou deixar já uma dica muito bacana para você. Três dicas aqui, uma mostrando o porquê desses erros. Esses erros não são defeitos do carro, são um defeito, ó... Não vou nem falar quem, hein? Corto no pescoço, mas não conto quem é. Você vai assistir essa dica aqui. Aqui no meio você vai assistir uma dica sobre atuadores para você usar o scanner a favor ali do profissional para ele já testar a parte eletrônica do módulo, sensor de temperatura e o modo atuadores. Ele vai mandar ligar a primeira e a segunda velocidade com o aparelho sem suar a camisa, tá? E é um benefício fantástico. Quem usa modo atuadores não tem dificuldade para diagnóstico, tá? Modo atuadores, três dicas, tá? Duas dicas especiais aqui e uma terceira surpresa, valeu? Tchau, até o próximo vídeo.